Fala galera do YouTube, beleza? Vou ajudar aí com o canal Juvinha Tecla e o vídeo de hoje é o seguinte Mostrar pra vocês um aplicativo bem bacana Pra que você possa estar utilizando o seu smartphone Android Com seu teclado controlador ao vivo, em performances ao vivo Certo? O nome do aplicativo é Caustic, galera Vou falar a respeito sobre esse aplicativo E mostrar pra vocês quais são, digamos assim, os aparatos Que você deve estar utilizando pra estar fazendo esse som ao vivo Lembrando que eu vou utilizar ele no iRig Pro 37 Certo? E pra isso eu vou precisar de um conector OTG, galera Certo? Vou utilizar também um cabo Esse cabo aqui tá com adaptador Uma ponta ele é P2 e outra ponta ele é P10 Assim, esse é pro teste, eu sei, eu entendo O correto seria um P2 com duas saídas P10 Mas pra esse teste dá tranquilo Beleza? Vou utilizar o próprio cabo do teclado também Já tá aqui do lado esperando pra ser espetado E só o smartphone Fica um setup bem leve Fácil de transportar E bem poderoso, galera Bem potente Pois o Caustic, né? Ele simula módulos de timbre vintage Ele possibilita Traduzindo aí Ele possibilita você fazer um setup pra tocar ao vivo mesmo E trocar de timbre É muito bacana Muito legal Enquanto eu vou montando aqui com vocês O sistema Deixa só eu Deixar o smartphone aqui Pronto Ativado A opção de não Não perturbe Ou modo avião Como queira Lembrando aqui Esse Caustic meu É a versão demo Depois eu vou adquirir a versão full D Gostei pra caramba, galera Certo? Vou dar aqui O P2 O volume já tá ok E agora é só Conectar aqui O ATG E conectar no teclado No smartphone E já era Já foi O teclado já reconhece Já tá sendo alimentado pelo smartphone E aí tá o O aplicativo Caustic Ele pergunta logo de cara Se eu quero, né? Permitir que o aplicativo Converse com o meu Controlador iRig E ok No meu já tá meio que programado Algumas coisas Mas ele abre assim Deixa eu mostrar pra vocês Ele abre Nessa tela inicial Tem aí os módulos Você pode ir carregando Sim, ele carrega até 14 módulos Então sim Você pode trocar 14 timbres no evento É muita coisa pro smartphone Eu acho muito Eu achei muito legal Muito bacana No módulo 1 No módulo 1 Então órgão Harman E sonzeira Que sonzeira Tirar um som aqui pra gente É muito poderoso É um aplicativo muito bacana Lembrando que eu tô com a versão demo Imagina a versão full Esse danadinho Outro fato interessante Do Calstick É que ele aceita programações Por exemplo O meu iRig Pro Ele tem um programming change Então dentro do módulo do órgão Ele vai passando os timbres também Olha que legal Dentro do próprio módulo Pronto, tá aí Gostei desse Digamos que eu já quero um timbre 2 Já foi Veja como é rápido e ágil o processo Deixo ele aqui esperando os timbres E já vou tocando Cordas Muito, muito legal Muito bacana, galera Tem outra parte aqui da configuração dele Que eu acho bem interessante Que é a parte dos efeitos E ele mostra pra mim aqui Órgão Opa, perdão Órgão, synth, PCM Vamos lá Vou botar no órgão Deixa eu colocar aqui no órgão Por exemplo Vai ficar bem aparente Vou botar um delay Tá aqui no órgão ligado o delay Agora quando toca o órgão Por exemplo Tem um delayzão bem grande Olha que legal Muito da hora, galera Eu vou aí Desligo o delayzão Não gostei Certo Outro exemplo interessante Vamos lá Estou com esse órgão aqui Que é o John Lorde Mas eu gostei muito desse outro órgão Por exemplo Pequê Blues E sim, é possível usar os dois órgãos, galera O John Lorde já está aqui Então eu vou utilizar esse outro espaço vazio Vou acrescentar o órgão de novo E eu vou atrás do PC Blue Main Griff Aqui, Pequê Blue Já foi Então eu tenho aqui agora Dois timbres de órgão Diferentes Esse primeiro E esse outro agora Muito, muito legal Julinha, esse aplicativo tem timbre de piano Teria que montar num sintetizador Fiquei sem paciência de montar Porque são os módulos, galera Vou mostrar aqui pra vocês Vamos abrir aqui um 6 Aqui, por exemplo São vários módulos de timbres Que ele tem Teria que montar Acho que a câmera não está focando bem Mas Por exemplo Subsint Seria pra simular baixo já PCM Sint Aí são timbres de strings legais Byline Realmente já é pra Fazer baixos ainda mais pesados O FM O FM é muito bacana Lembra Dá pra fazer aqueles timbres de DX Da Yamaha Certo Beatbox Você faz as batidas Vocoder Você pode pegar Amostras de Wave E jogar no teclado Fica muito legal Certo São várias aí As possibilidades de módulo Por exemplo Eu não gostei de um módulo Aperto seguro E tiro ele da sequência Esse logo eu não gostei Vou e tiro Tiro ele Certo Outras e outras funções Por exemplo Deixa eu ver se esse aqui Está com o volume registrado Já Tá Esse está Está vendo O volume está aceitando Mas Eu posso literalmente Deixa eu voltar aqui Se ele está com o volume aceitando Deixa eu ver Não, não está Pronto Posso literalmente Ligar as configurações Do meu controlador Porque esse controlador Que eu tenho é muito simples Você tiver um controlador Bem mais completo Nobres Faders Por exemplo Está me vindo na cabeça Aqui o M.O. de Roxy Cheio de botão De configuração Dá para mapear tudo Certo Vem aqui Nessa outra opção Ah, perdão Deixa eu só me lembrar o nome É o Salsint O meu Vem aqui Opções de mídia E mapear Fácil demais de fazer, galera O Salsint O Salsint PCM Bass Aqui Salsint Achei E aqui tem todas as configurações Deixa eu ver se eu acho aqui O volume dele Para mostrar O volume Learn Mexa A peça Para mapear Já foi Fácil Fácil Já Fiz o processo Agora o volume O Salsint Está sendo Controlado Pelo Pelo teclado Isso é para tudo Posso mapear tudo Pena que esse meu controlador Não tem Esses Todos esses botões Essas funções Mas Fica a dica aí, galera Certo E o timbre é muito bonito Muito legal Bem, não é bem um ponto negativo Mas A maioria desses módulos Como ele está simulando O módulo vintage Ele tem só 8 de polifonia O máximo aqui está em 8 Já coloquei todos no máximo E é normal Na época era isso mesmo Timbre Do DX mesmo Que a gente acha muito bonito Que é esse aqui É isso mesmo Só vinha com 8 notas de polifonia 16 notas de polifonia Vinha bem pouco mesmo Mas Dá conta do recado demais Olha que bonito Vinha bem pouco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá . 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 Tem coisa pra caramba, tem função demais, nossa. Sintetizador dele mesmo é muito lindo, ó. Olha que som pauleiro o sintetizador dele. Nossa, é muita porrada de som. Hum, cara, não vai. Vamos testar o som desse outro vídeo também. Eu testei todos eles. Legal demais. Nossa, que pesado. Os caras conseguiram fazer um aplicativo muito pauleiro que roda bem no Android. Agora, se não for na memória, tem pra iOS também esse aplicativo, certo? Vou deixar só aí esse questionamento. Quem já conhece um pouco mais do que eu, vou deixar aí antenado. Mas já tem sim ele pra iOS também. Muito da hora. E se você tá tocando, pode ir trocando de time no tempo real. Minha galera, tá aí, né? Deixo aí a dica pra vocês. Caustic é o nome do aplicativo. Tô usando a versão demo dele, então... Creio eu que esses módulos são ainda mais completos na versão full. E lá, lembrando também que ele tem essas outras funções, né? Sequências, você pode gravar. Gravar suas músicas, ó. Que da hora. Certo? Ele também tem uma parte de mixer, né? A gente pode estar dando uma tratada. Ó. Aqui a parte do órgão, o cinti, todos eles. A parte dos efeitos, assim, muito legal também, ó. Posso colocar uma distorção no órgão e também vou colocar aqui um chorus no órgão. Vai ficar uma loucura. Nossa, me viu com o som rasgado. Mas é isso aí. Pode fazer vários tipos de configuração. Bom, esse aplicativo é esse. Ele permite isso, galera. Certo? E a parte do master. Eu não tenho mostrado antes, mas também tem, ó. O equalizadorzinho dele também. Certo? Delay, reverb. E aceita também. Digamos assim que todos os timbres que você coloca tem a... Vamos lá. Vou colocar um chorus em todos eles, ó. Ele aceita. Permite. Ficou bonito. Muito legal. E aí, galera. Tá aí. É isso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo 2, né? Testando todos os sons desses modos. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Passando por todos eles. Eu faço sim. Certo? Deixando nos comentários embaixo. Que eu posso fazer sim. E... Vou falar com um amigo meu que ele tem um controlador mídia bem mais complexo. Certo? Meu nome é Audio Oxygen, é 61. Esse ele traz aqui pra casa. Adriano. E Adriano, beleza? Ele traz aqui pra casa pra gente mapear tudo. Sinal vocês que fica muito legal também. Poder usar todos esses... Esses fenders. Esses nobs em tempo real mapeados. Valeu, galera. Até a próxima aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.